Agora, eu estou aqui no Xbox, no Xbox não, no HG, eu não estava falando mal a partidinha, a gameplay não sei como vai ser, se vai ser bom, se vai ser ruim, mas eu conferei aí, né, até o final. E eu estou aqui com o Eric, eu estava no criativo até agora, eu não sei por que raios. É, então vocês imaginam quem é que eu preciso estar aqui comigo, né. É. Agora, o game vai virar lá no ar, né, legal. Ah, muito lá, oh, dá uma ruta aí. Eu vou de graper até lá. Ah, se vai de graper ali, eu vou de pé, né. Tá logo ali na frente, dá para ver os costas. Vem cá, não é pequeno, vem cá, não é pequeno. Mano, daí deixa, é só a gente rapar o fixe. Tá ali mesmo, eu tô andando. Eu não sei nem onde eu tô, tá andando no ar. Nossa, eu tô andando no ar, nossa. Boa aí que bang de jang para os inimigos é melhor para a gente. Tá legal, já peguei os 20 aqui, rapidão. Eu tô andando no ar. Eu tô andando no ar. Eu tô andando no ar. Só tá quendo. Eu tô andando no ar. Eu sei, eu achei que tinha no ar. Eu tô andando no ar. Ódio de água que eu preciso. Pode pegar. Tá com pintão de dino, né. Peguei. Pelo menos só a calça para mim já tá bom. Pega algumas coisas aí para mim também, cara. Eu tô andando no ar. Tem cara que já não fiz, já. Tem cara que já não fiz, já. Tem cara que já libera para você, então. Tem nem armadura. Não tem nem espada. Não tem espada de dino. Deu uma cape. Tem aqui. Calça que eu gosto também. Troca a sua calça por uma espada de dino. Calça pela bota já tá ótimo. Calça pela bota. Calça pela bota. Calça pela bota. Não, mas eu tenho bota? Então, calça pela bota. Porque daí você pega o capacete. Aí. Não. Pera a calça. Eu troco com a espada. Calça pela bota. Calça pela bota. Calça pela bota. Então, nada feito. Calça pela bota. 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 E aí cadê o tu? Eu vou rolar, eu acho. Eu tô muito lavada. Pega a tragédia. Pega a tragédia. Pega a tragédia. Vem. 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 Deu. Não, Ana. Não pode. A gente arrapou praticamente todo o fiche. Pra que ele pegar o PVP agora? Vem. 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 Não. A calça pela bota. A calça pela bota. É que a minha bota foi a sua calça. É. Deixa então, vai. Me dá a sua calça aí que eu te dou a minha bota. Dá. Peraí. Vou pegar. Você já pegou. Peguei a bota. Tudo. Tá. Agora eu vou me encantar. Nível 2. Cadê? Nível 2. Nível 2. Eu vou assim mesmo. Tô nem... Opa, nossa. Lourado. Eu preciso de casa. Eu só tenho uma. Ativa... 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 Vem cá, vem cá, vem cá. Me segue. Só me segue. Só me segue. Eu vou digitar a perna aí. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Não, por enquanto eu não fiz mini fishing. Mas é só para distanciar dos caras. Eu tô nem... Eu vou digitar... Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Poção. Poção de força. Poção de força. Deu. Agora ela partiu, partiu, partiu. Vamos ver. Mas o que você não perde, o que você não perde? Vamos fazer a saia ai. Vamos, 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 vai, 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 vai. O cara vai estar tudo super malhando só e chega mais dois. Até todo mundo. Nossa, ele já matou um cara. Já matou um cara. Bem boa, 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 bem boa. Já matou um. Eu tenho de boa Vem cá Eles estão lá pro spawn Corre, corre Ei, não pode voar não Povoar não, povoar é igual a um idiota não Eu uso piso igual a um Não é fichirman, ou fichirman é outro tipo de kit, né tio? Isso daí é igual a pé Então, eu uso piso igual a pé Tá, eu tô chegando perto dos caras Ai, você tá voando igual a um idiota Pedrops Tem manter alimentado Tem manter alimentado Tem manter alimentado Então não é só sobrou nós dois aqui Mas espera É, porque... Não, 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 não Ô, Swanta Vai que os caras voltam Ai, quer saber? Oi, amor Vamos fazer... O que você tá fazendo com o spawn do chão? O que você tá fazendo com o spawn do chão? O que você tá fazendo com o spawn do chão? Por quê? Tem que levar Vou fazer uma arianinha aqui e já volto. Bom, Lara, ele arregou, então... É, GG pra nós, né? Mano, velho, tipo... Ele saiu, arregou, por quê? Porque eu tava encantado. Mas quem manda ele não se encantar? Mano, é o quê? É, GG, não é, tipo... É PVP, que todo mundo tem que ficar igual, tipo... Ah, eu tô com isso daqui encantado. Ele também tem que estar... Não é assim, mano. Ele arregou, literalmente. Então, ó, foi isso o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, se gostaram, deixem o like favorito. Se vocês se encontram lá, se vocês não for inscrito. Acesse o sucesso do canal, tô no banho, não sobra. Se vocês estiverem no Facebook, se vocês estiverem no Instagram, tá tudo sobrinho. E é isso, galera. Nos vemos no próximo vídeo, valeu, falou. E tchau, fui!